Copa América e Argentina, a Argentina ganhou do Chile por 2x1, ficou com o terceiro lugar, o Chile ficou em quarto lugar, ou seja, a Sessão Argentina não ganhou nada, quem ganhou foi Messi, ganhou uma expulsão, a segunda expulsão na sua carreira pela Argentina, ele nunca foi expulso pelo Barcelona, olha que ele já está lá há um bom tempo, praticamente 18 anos jogando lá no Barcelona e até agora, 18 anos fora, lá da Argentina e agora que ele foi expulso a segunda vez pela seleção argentina, e olha, primeiro, ele não foi a premiação de terceiro lugar, ou seja, não recebeu sua medalhinha, não foi lá ficar junto com a foto com os outros jogadores, conforme a maioria, ele está azuretado, ele está noiado, ele está feito o Maradona, sabe quando o Maradona entorna, tira toda, ele está assim, está mamadão, Messi está boladão, Messi está, ó, está chispando o Marimboldo aí, está falando de acontecendo, falando cobre e lagartos aí, ele diz que a Copa América está armada para o Brasil ganhar, aí, é mimimi de perdedor mesmo, é o típico mimimi de perdedor, foi expulso, foi expulso merecidamente, agrediu também, tudo bem, ele não começou a agressão, mas revidou, é mimimi de perdedor, pronto, e é bom quando o perdedor é argentino, a gente gosta também, né, ele fala, não temos de fazer parte dessa corrupção, e que palavras pesadas, sei não, essas declarações de Messi aí, depois, sei lá, FIFA, Comebol, sei lá, qual é o mal da vida, pode pegar esses áudios aí que ele andou falando isso, e sei não, se pode pesar alguma coisa contra o hermano aí, Leonel Messi, ele ficou indignado com cartão vermelho no jogo contra o Chile, o craque da Argentina se recusou a receber a medalha, e diz que frases dele sobre a Comebol podem ter influenciado na partida de hoje, né, que antes ele já tinha falado também, né, sobre a Comebol, ou seja, ele está, está, está jogando tudo no ventilador e espirra para tudo que é lado, né, ou seja, a equipe da Argentina não tem equipe, time ineficiente, inoperante, inexpressivo, não tem nada que se aproveite dele, um, dois, três jogadores, avulso, mas é só nome de clubes, porque na sessão argentina é um bando, não faz nada, não consegue jogar numa final, e a culpa é dos outros, boa, boa, né, é um bom discurso para chorador, mimimi, mequetrefeco, macambuzio argentino aí, ó. E se você argentino está vendo o vídeo e não gostou, problema seu, pronto. Messi está revoltado, disparou, né, pistolou aí a sua expulsão, né, nessa vitória da Argentina, apesar de ter ganho 2x1 sobre o Xixi Lelê e ter conquistado o terceiro lugar na Copa América 2019. O craque recebeu o cartão vermelho aos 37 minutos do primeiro tempo, ainda, após o desentendimento com o chileno Gary Medell. Como forma de protesto, Messi sequer voltou ao campo depois da partida para receber a sua medalha de bronze da Copa América pelo terceiro lugar na competição. E o zagueiro Otamendi, da Argentina, também não foi tão de beicinho, sabe quando o Marimundo morre de beicinho, está tudo beicinho inchado, mimimi, dizendo que está tudo armado para o Brasil ganhar, é desculpa, porque se eles for analisar, o melhor time é o Brasil, quer queira ou não. Apesar do Brasil ser essa seleção também, que eu não gosto, mas pelo menos que a gente está vendo essa bagaceira, essa bagulhada aí na Copa América, o Brasil ainda é o melhorzinho. Então, tem tudo para ganhar. Tem tudo para ganhar, se vai ganhar um tabelo sim. Aí vem assim e fala, não fui a premiação porque nós não temos de fazer parte dessa corrupção. Nos faltaram com respeito durante toda a Copa América. Não nos deixaram chegar a final. Nossa, o bonequinho Messi está exaltado, está pisando, está de sapato alto e quebrou os dois saltos de uma vez. Olha aí, caiu, caiu, Messi boladão. Eu estou vendo que daqui a pouco vai juntar Messi com Maradona para meter pau aí na seleção brasileira, na Comembol, FIFA, sei lá em quem, CBF, em todo mundo. Até no meu vídeo daqui a pouco, até no meu vídeo também. Bem, depois das frases que falou diante da eliminação contra o Brasil, né, tudo começou lá, né, depois que o Brasil ganhou, quando criticou duramente o uso do VAR, criticou o uso do VAR que o VAR não foi usado. Foi, mas o juiz não foi olhar o vídeo. Essa é a bronca dos argentinos até hoje, o mimi, os chorões argentinos aí. E fez ataques da Comembol. Messi foi mais insensível dessa vez. Afirmou que a Copa América está armada, armada, nutretada para o Brasil levar. Isso aí, é o que ele está falando. E é capaz de vencer mesmo, mas por mérito próprio. A seleção da Argentina é um zero à esquerda, então, tá aí, ficou de fora mesmo. Bem feito, vai chorar no cantinho, um de baixo da cama que é mais quente. Aí ele fala, Brasil campeão? Creio que não haja dúvida. Lamentavelmente, creio que está armada para o Brasil ganhar. Tomara que os árbitros e o VAR não interfiram e que o Peru possa competir, porque tem time para isso. Mas vai ser difícil. Palavras dele, né, e continua. A verdade tem que ser dita. Eu vou tranquilo com a cabeça em pé e orgulhoso desse grupo em crescimento. Quero que respeite esse grupo que ele tem muito o que dar, completou o Messi. Eu acho que o Messi já deu uma turbinada antes de falar essa frase. Ele vai de cabeça em pé e orgulhoso desse grupo em crescimento. Qual grupo? Que equipe? Que crescimento é esse que ele está vendo? Eu acho que o Messi já tomou uma calibrina após a expulsão. Foi ele, o que? Trinta e poucos... Trinta e sete do primeiro tempo. Teve todo o quarto do segundo tempo e tal, para só entornar, calibrar, falar com o Deguito Armando Maradonita, né, da Lamando do Dios, de Água Batizada, de Funga Funga, Cafunga, 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 Cafunga lá. E já está começando a variar o Messi. Dizendo grupo em crescimento. Ah, qual grupo? O que que a Argentina cresceu aí? Cresceu o tempo de jejum de título. Ele não ganha nada, só isso. Ah, Messi, você também. Messi, cai fora da Argentina, vai, volta para o Barcelona correndo, que lá pelo menos você faz alguma coisa ainda. 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 Porque na Censão Argentina tu não faz nada. Ah, fez um gol, bateu o pênalti, que até eu bati e faria o gol também, então não fez nada. Nada, nada, nada. Ainda tomou uma expulsão boba, vai revidar uma agressão. Aí revidou a agressão, agregiu. Agregiu, tá vermelhinho na rua. Aí fica lá com aquela cara de tacho nas fotos, aquele olho arregalado, como que ele diz, o que que eu fiz, o que que eu fiz? Ah, Messi, não vai procurar a tua turma, você não tá com nada da Argentina aí. Ah, bem, como eu falei, foi a segunda vez que Messi foi expulso. A primeira foi também na sua estreia pela Seleção da Argentina. Já estreou brilhando, brilhando com o cartão vermelho na fuça. Olha, em 2005, no jogo contra a Hungria. Aí, tá aí, Messi. Primeiro expulsou em 2005. Tudo bem, ó. 14 anos depois foi expulso também, merecidamente. Eu não me recordo, não tô vendo esse lance de 2005, se foi realmente merecido ou não. Mas não importa, o que importa é que o juiz marcou e mereceu mesmo. Vai ficar na foto assim, ó, o que que eu fiz? Ó, o que que eu fiz? Ó, Maradona, me salve, salve Maradona, vem ajudar a Seleção da Argentina, que tá tudo aqui ruim. É, agora vai fazer, vai chorar no ombro do tio Maradona, né? Esse é que, ele pode já tá caído de cara no pó ali, né? Ele prostrado nos porres da vida, Maradona aí. Então, tá aí, né? Messi chorando, a Argentina chorando, torcedor da Argentina chorando. E eu tô sorrindo que a Argentina, ó, não vai pra final, não foi pra final. Ganhou, tudo bem. Mas não levou o título principal e aí tudo. É bom ver os irmãos chorando, 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 chorando. Chore mais, chore mais, Argentina. Chore mais, muito mais. Isso aí, né? Bem, a notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!